Olá, boa segunda-feira, uma nova semana a começar, espero que a vossa semana corra bem, que o vosso dia esteja a ser ótimo. Agora já são 3 da tarde, já fui trabalhar, hoje saí um bocadinho mais cedo, porque como eu disse no último vlog, eu hoje tenho um exame para fazer. Até estou a gravar, mas tenho que me despachar porque eu tenho tipo 10, 15 minutos no máximo para sair de casa e eu cheguei agora à casa. Só que o Rafael vem comigo, muito fofo, para eu não ir sozinha, enfim, só cá mesmo dizer olá, porque eu não sei até que ponto hoje vou conseguir gravar a falar muito mais. Provavelmente gravar mais cenas vou conseguir gravar, mas assim a falar acho que vai ser difícil. Dependendo das horas a que ficarmos despachados do exame que eu tenho para fazer, essas miúdas já estiverem acordadas da cesta na minha sogra, se calhar aproveitamos que estamos na rua e vamos já buscá-las e então depois como elas já estão em casa comigo, é correria de preparar jantar, preparar os almoços do dia seguinte, enfim, essas coisas todas. Esta semana sinto que tem tudo para dar certo no sentido em que para a semana toda férias, nós não vamos a lado nenhum, estas férias foram mesmo programadas para conseguirmos estar em casa, para organizar o máximo de coisas possíveis, ou seja, acabar de arranjar a nossa sala de jantar, conseguir organizar coisas da mudança que ainda estão em sacos, que nós ainda não conseguimos mexer, tentar fazer minimamente a mudança de estação das roupas, que é para depois não ter que me preocupar com isso também e vou ter que fazer isso tanto comigo como com as miúdas, porque há muita coisa que elas têm de verão que elas simplesmente já não vão usar mais. Então pronto, lá está, a próxima semana é basicamente férias para conseguir descansar e fazer as coisas cá em casa que precisam de ser feitas aos poucos. E então eu sinto que o primeiro dia desta semana, em relação a nível de trabalho, já passou, sabem? Segunda-feira já foi e sexta-feira, quando chegar então sexta-feira, vai ser mesmo aquela sensação de, finalmente, mais uma semana em que não vou ter que ir trabalhar. Mas é isso, eu agora vou subir, vou acabar de me arranjar, ver, espero bem que o Rafael não esteja em nenhuma reunião e que se atrase, porque isso às vezes acontece e pronto, não convém, né? Porque, aliás, eu acho que se eu me atrasar eles até desmarcam pela aplicação. Bora? Eu vou subir, vou me arranjar e depois vamos embora. Já estou em casa, os exames correram bem, foi tudo a tempo e agora vou-vos mostrar o look do dia. Eu confesso que a posição deste espelho não é a melhor, porque eu fico contra a luz e fica tudo muito escuro, então, na realidade, vocês não conseguem bem ver como é que a minha roupa é. Vou tentar aproximar-me. Vesti este topo porque hoje fez um calorão em Lisboa, meu Deus, praticamente 30 graus. Então, eu tenho este topo. Ele já tem alguns anos. Ele é da Mango. Ele é assim, muito lindo, muito leve, muito fofo. Eu adoro. Eu adoro também este tecido e a cor também. E vesti estas calças brancas da Zara. Elas são daquela... eu acho que o modelo delas é o Marine Straight. Acho que é assim. Não tenho a certeza, mas acho que sim. Eu adoro estas calças. Elas ficam super bem na cintura. E adoro o facto delas serem assim, super largas em baixo. E meti os meus All Star de plataforma. E foi assim que me vesti hoje. Agora, vou aproveitar. O Rafael foi tratar de umas coisas com o primo dele. Foi comprar... opa, uns... uns canos. Nem tenho bem a certeza. Para darmos aqui uma volta na nossa piscina. Porque, sim, nós temos uma piscina. Só não temos as máquinas da piscina. Então, é como se não tivéssemos piscina. Mas ela está construída e montada, sabem? Só não tem a água e não temos máquinas. Porque a nossa prioridade era ter a piscina, pelo menos, já construída. Para depois, mais tarde, não termos que estar a escavar, etc. Então, tomámos a decisão. Porque, inicialmente, nós pensámos. Ok, não vamos gastar este dinheiro agora. Pode ser preciso mais tarde. E vamos ignorar a piscina e pronto. Só que, depois, à medida que fomos escavando, a obra demorou um bocado de tempo. E optámos por construir a piscina. Achámos que era o melhor a fazer naquele momento. Porque lá está. Já sabíamos que ia ser muito trabalhoso ter que estar a abrir tudo, etc. Então, achámos melhor fazer. E tínhamos a possibilidade de fazer, na altura. Portanto, foi o que fizemos. Mas pronto, isto é só para dar contexto do que é que eles foram fazer. Eu nem sei explicar o que é que eles foram fazer. Mas foram fazer qualquer coisa. Comprar uns tubos, uns canos quaisquer. Para tratar de qualquer coisa relacionada com a piscina. E as miúdas foram para a minha sogra. E o primo dele mora na mesma rua com os meus sogros. Portanto, foi ter com ele para irem à tal loja. E depois, quando voltarem, ele já traz as miúdas. E pronto, já fica aqui com elas. Enquanto eles também ficam cá em casa a fazer o que tem a fazer. E eu agora vou aproveitar para editar o resto do vídeo. Que ainda não editei. Eu queria ter publicado hoje, segunda-feira. Mas vai ter mesmo que ficar para amanhã, terça. E eu para conseguir pôr o vídeo amanhã. Eu tenho que editar, acabar de editar mesmo hoje. Com músicas, as letras, etc. Porque se eu não conseguir fazer isso hoje, amanhã também vai ser mesmo difícil publicar. E depois é uma bola de neve. Mas é isso, vou aproveitar. Eu ainda não tenho muita fome. Tenho um bocado, mas ao mesmo tempo não tenho. Não sei. Nestes dias em que fica assim um bocado de calor. Eu também fico um bocado sem apetite. Estava a pensar, gravar. Neste caso vai ser para o TikTok. As roupas que eu comprei para as miúdas que estão aqui. Que eu ainda nem sequer as lavei. Mas eu quero lavar porque eu para a semana quero tratar. Como eu tinha dito, quero tratar da mudança dos roupeiros para a nova estação. E pronto, a roupa das miúdas eu lavo sempre. Sempre que eu compro roupa nova. Então, quero tratar disso. Mas para isso, quero primeiro fazer o vídeo. E se calhar esse vídeo vou meter no TikTok. Bem, estou agora a fazer o jantar. Não tenho microfone, portanto espero que se ouça minimamente. Mas as miúdas já chegaram. E agora estou só aqui a fazer o jantar. Que vai ser pernas de frango no forno. Estou mexendo o comando. E como é no forno e demora mais ou menos 40 minutos. Para aí, sensivelmente. E são agora 6h30 para ficar pronto para o jantar mexendo. Vou já tratar disto. Porque tenho o arroz feito. Então é só mesmo o tempo disto ficar pronto e comer. E o Rafael agora está lá embaixo com o primo dele. A fazer o que é suposto eles estarem a fazer. Estou aqui com as princesas. Olha, vamos deixar-me com o comando? É? Então vá. Desliga lá. Se faz favor. Hã? Desliga lá. Então porque não é para estar ligado. Já se fecha tudo. Mamã! Bebê! Mamã! Bebê! Mamã! Mã! Mãe! 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 Boa! Obrigada! Olá! Boa terça-feira! Espero que estejam a ter uma ótima semana. Eu estou muito contente porque amanhã já é quarta. Ai meu Deus, o meu cabelo. Estou muito contente porque amanhã já é quarta, o que significa que já estamos a meio da semana. Mais perto de ir de férias. Yes! Apesar de não irmos a lado nenhum. Não sei se já disse aqui, mas para a semana estou de férias. Eu, durante a semana, já cheguei à conclusão que é impossível eu conseguir gravar a minha rotina da manhã quando vou para o trabalho. Porque eu tento ser o mais rápida possível a fazer pequeno almoço, a vestir-me, etc. Portanto, muito provavelmente, sempre que eu estiver a entrar de manhã, vai ser muito, muito difícil gravar qualquer coisa para aqui. Mesmo difícil. Eu queria tentar só para vocês terem, sei lá, uma noção de como é que são as manhãs. Mas, lá está. É um dia que posso tentar, mas de certeza que nesse dia é o dia em que eu me vou atrasar. Mas pronto. Eu já estou em casa há algum tempo. Há algum tempo. Estou em casa para aí há 50 minutos, mais ou menos. Estive no sofá a descansar um bocadinho. Já fiz a publicação no Instagram do dia de hoje, que eu tento publicar todos os dias. Pelo menos durante a semana. Durante o fim de semana nem sempre publico, porque gosto de estar mais fora do telefone, porque também é o tempo em que eu estou sempre as 24 horas do dia com as miúdas e quero mesmo aproveitar ao máximo. Hoje vieram compras do continente. Vou ter que acabar de arrumar o que o Rafael não conseguiu, porque ele arrumou só os congelados e os frescos. Teve que ir para as reuniões dele, então ainda vou arrumar isso. Mas estou-me a questionar. Não sei se arrumo sozinha, porque a Madalena adora arrumar compras. Então estou naquela de espero por ela, não espero. Enfim. Comida para hoje, para o jantar, já temos. Porque ontem fiz as pernas de frango e sobraram imensas. Ainda temos comida de domingo, que também sobrou. Portanto, eu vou só fazer uma massa e pensar se calhar no meu almoço da manhã. Mas de resto está tudo. Portanto, tenho todo este tempo livre agora para fazer o que eu quiser, porque nem as miúdas ainda estão em casa. O Rafael saiu para ir outra vez ter com o primo dele, porque afinal ainda faltava outra coisa qualquer das coisas que eles estão para lá a fazer. Ele foi com o primo dele comprar o que faltava. Depois vai passar na minha sogra para ir buscar as miúdas. E depois ainda vem para aqui. Estou com o tempo livre. Queria aproveitar para ler, mas eu ainda não gravei o vídeo das roupas das miúdas. Portanto, eu vou gravar esse vídeo agora para o TikTok. Se calhar não vos vou conseguir mostrar hoje aqui, porque eu tenho que gravar num formato diferente. Mas, pelo menos agora para o TikTok eu vou gravar para ter esse conteúdo já pronto. Fiz agora um lanche. Estou aqui a comer o meu pão. Com manteiga e fiambre. Estou com celuços. Ai, que não é fixe. Já gravei o vídeo para o TikTok. Tentei gravar para aqui, para ficar já neste vídeo do YouTube. Eu para o TikTok consegui gravar com o microfone, só que ele entretanto ficou sem bateria. Como ele ficou sem bateria, o vídeo estava a gravar, mas estava todo a ficar sem som. Conclusão, o pouco que eu consegui gravar, nem sequer vou conseguir usar, porque não tem som. Vou ter que regravar. E como já estava a ficar cheio de fome, olhem, deixei, fica para amanhã ou para depois, não interessa. Estava aqui a lanchar e como as miúdas ainda não chegaram, estava a pensar se ligava a televisão e aproveitava para ver vídeos no YouTube ou qualquer coisa assim do género. Ou se começava a ler. Eu comecei a ler um livro novo. Eu já acabei o livro que eu estava a ler. Acabei... Hoje é terça. Acabei domingo. Domingo, à noite. E ontem comecei um livro novo, que é o segundo livro de uma série, que é a série Windy City. E vou deixar alguns aqui no vídeo, a capa. E depois também deixo na descrição. Caso vos interesse, eu estou a ler em inglês. Eu acho que já falei sobre isto, mas a maior parte dos livros que eu leio é em inglês. O livro está a chegar àquela parte, eu estou para ir a 15%, mas está a começar a ficar interessante. Como é o segundo livro, as personagens deste segundo livro da série já foram apresentadas no primeiro. Anda mais rápido, sabem? A construção de todo o livro anda mais rápido, porque já conhecemos as personagens. Tenho um pássaro a voar aqui fora, que de vez em quando vem bater contra a janela. Eu não percebo qual é o problema. Olá, boa quarta-feira. Estou neste momento praticamente seis da tarde. E sim, eu sei, continuo a dizer, não consigo gravar enquanto estou a trabalhar. Impossível. Aliás, não é enquanto estou a trabalhar, mas nem que seja gravar assim algumas cenas, pá, não dá. Agora já estou em casa. Estou neste momento a fazer mesmo as mesmas finalizações do vlog da semana passada, que ainda não consegui meter. Provavelmente não vou meter hoje, vou só meter amanhã, quinta-feira. O meu objetivo era que eu conseguisse lançar os vlogs todos os domingos. E se não conseguisse lançar ao domingo, por exemplo, naqueles fins de semana em que eu trabalho ao sábado e não tenho sábado para conseguir acabar de editar, etc. Podia ser mais difícil lançar ao domingo, mas eu queria mesmo. Só que não dá. E eu cheguei à conclusão que não vai haver dias específicos. Eu vou libertar o vlog quando der. Então, vou libertar o vlog da semana passada muito provavelmente amanhã, que é quinta. Este, não sei quando é que vou libertar, se vou conseguir domingo, porque eu ainda não editei nada deste. Se bem que este, eu sinto que não é tão grande e eu vou conseguir editar sexta e sábado. Portanto, acredito que dê, mas sem planos. E eu agora tenho uma coisa muito engraçada para vos mostrar. Eu não sei se vocês acabaram de ouvir este barulho. E isto ainda é uma história que, se calhar, não sei se vai ficar para este vídeo ou não. Eu acho que ainda não vos disse, mas a casa onde nós estamos atualmente a viver é a nossa primeira casa comprada, oficialmente. E esta casa é uma casa que nós mandámos construir de raiz. Nós comprámos o terreno, contratámos uma equipa de arquitetas. Só que... Hoje estiveram aqui os homens que fazem parte da equipa de construção desta casa. E eu estou farta. Eu não aguento mais, não aguento mais, ter pessoas aqui. Tenho a casa toda suja. Toda suja. Só assim para fazer um resumo, mesmo bem resumido. Nós comprámos o terreno por volta de 2018. Foi mesmo no fim do ano. E a construção desta casa só se iniciou em 2020. Só que em 2020 veio a pandemia. Parou tudo. Em 2021 só retomou para aí na segunda metade do ano. Depois era do género. O construtor vinha para cá durante uma semana. Depois deixava de aparecer durante mais um mês. Depois vinha 15 dias e não vinha outra semana. E assim sucessivamente. E a casa só ficou pronta para habitar. Nós viemos para cá que foi em março de 2023. Apesar de já termos não a casa, porque a casa foi sendo construída, mas nós já somos proprietários deste terreno desde 2018. e nós só viemos 5 anos depois para aqui. Só para verem como a burocracia e a parte de construção, pelo facto deles não virem todos os dias, não estarem só presentes e focados numa obra, faz com que este processo atrase imenso. Nós viemos para cá morar e as coisas ainda não estavam a 100%, mas a casa já estava habitável. Ou seja, já estava tudo pronto. Nós conseguimos vir para aqui morar, só que faltavam alguns pormenores. esta parede aqui não estava assim. Isto aqui era uma parede peladura. Nós, entretanto, já mandámos tudo abaixo. Enfim, já fizemos uma data de coisas. E hoje, o que é que eles vieram cá fazer? Uma das coisas finais que faltava foi colocar uma clarabóia. Eu não me quero alargar, mas no projeto inicial nós não tínhamos nenhuma clarabóia. Só que nós começámos a pensar que faria todo o sentido, porque para nós uma casa iluminada com luz natural faz todo o sentido. e nós tínhamos um espaço que não estava a ser ocupado por nada, porque era literalmente um teto em cima das nossas escadas e nós pensámos que aquilo era o sítio ideal para poder ter uma clarabóia. Então, conseguimos meter isso no projeto, só que, apesar de nós já tínhamos a clarabóia encomendada desde 2022, sim, 2022, ela só foi montada hoje. quase em 2025, porque nós estamos em outubro de 2024. E o que é que implica montar a clarabóia? Vocês perguntam, epá, eu não fazia ideia, mas aparentemente montaram a clarabóia e para tapar o resto do teto que faltava, porque imaginem, nós até agora estávamos com um buraco tapado tipo por pelador, só que por cima no nosso telhado aquilo estava bem tapado, então nós não caía nada. Imaginem, era como se nós tivéssemos tudo telhado, mas aqui no teto via-se sempre um pelador que estava a segurar o buraco, digamos assim, segurar não, que estava a tapar o buraco de onde vai ficar a clarabóia. E então, para além de terem montado a clarabóia, tiveram que meter pelador para acabar, para finalizar o teto. E eu não sei se vocês sabem, mas o pelador é a pior coisa de sempre, no sentido de pó que aquilo faz é uma cena, é tanto pó e um pó tão fino que é mesmo difícil de sair numa primeira limpeza. Então eu já sei, eu tive este fim de semana no domingo, há aí uma hora a varrer e a passar a esfregona nas escadas, tanto nas de madeira, que são estas daqui, como nas de baixo, que dão para a lavandaria, para a garagem. E hoje é quarta-feira, ou seja, esta escada não durou limpa nem dois dias. Eu vou vos mostrar, porque eu própria também ainda nem vi, porque eles só saíram daqui agora. Bem, eu estou a ver agora em primeira mão e já estou apaixonada. Estou agora a subir as escadas. Ai, isto faz uma luz. E agora não é muito perceptível, porque não está a luz e já são seis da tarde. Meu Deus, as minhas escadas estão nojentas. Mas está tão lindo. Muito mais luminoso. Está top. A clara boia tem store, que é para nós conseguirmos abrir e fechar durante a noite. Tanto no verão como no inverno, assim que começar a vir sol, é uma luz imensa. Ainda por cima depois dá a luz para os cortes e não é fixe. Só que ainda não montaram o store, portanto, eles ainda vão ter que aparecer cá alguns durante esta semana, acredito eu, para acabarem de montar e também pipar, porque isto agora não está finalizado. mas eu vou mostrar. Primeiro, vamos fazer um minuto de silêncio, ok? Pela sujidade destas escadas. Não sei se vocês conseguem perceber que isto está nojento com todo este pó. Este pó até aqui nas juntas, olhem, na separação das madeiras. Aqui estão as escadas, nós subimos e antes isto ficava tudo escuro porque nós não tínhamos nada, não é? E agora vocês estão a subir uma clarabóia. Adoro. Imaginem, vocês estão aqui a subir, vão, vão, vão e começam logo a ver. É imensa luz. Aqui isto já está muito mais iluminado. Imaginem, esta escuridão que vocês estão a ver aqui era exatamente o que ficava aqui ao longo desta parede. E esta parede é super alta, é enorme e nós não fazemos nada com isto. É literalmente uma parede. A clarabóia ali em cima faz toda a diferença. Fica muito bom. Eu amei. Mas estão a ver? Está ali todo o peladur. Ou seja, eles ainda vão ter que pintar porque eles já aplicaram a massa que são estas zonas aqui mais escuras. Mas mesmo assim não está perfeito. Eu acho que eles ainda vão ter que fazer isto outra vez. É que imaginem, eu já sei este processo do peladur. Eu não percebo nada de construção. Olhem que linda. A luz. Enfim. Estava a dizer, eu não percebo nada de construção mas eu já sei como é que funciona este processo do peladur porque nós também tivemos que tirar o peladur que estava aqui. Como eu vos disse, aqui havia uma parede de peladur e também tivemos que adicionar mais um bocado de parede lá na lavandaria e eu nem vos vou dizer o estado horrível em que a lavandaria ficou por causa do peladur que eles tiveram que fazer. Eu já sei como é que funciona este processo do peladur por causa disso, não é? E eu sei que eles meteram o peladur e têm que meter massa e depois de meterem a massa têm que lixar a massa para depois pintar para ficar tudo nivelado, tudo certo. E aquilo ainda não está certo. O que significa que da próxima vez que eles vierem vão ter ainda mais massa vão ter que esperar para a massa secar e depois da massa secar vão lixar, lixar. Isto vai ficar com muito mais pó do que já tem agora neste momento. Eu não consigo ver as minhas escadas assim. Eu nem sei se eles vêm para cá amanhã mas eu já vou limpar aquilo porque eu não consigo mesmo e mesmo que eles venham amanhã eu olhem limpo outra vez que é que se lixe mas eu não consigo eu não consigo viver assim. Bem, vou tentar acabar durante mais 20 minutos a edição do vídeo e depois vou tomar banho. Voltei. Pensei que este vlog já não tinha ponta para onde se pegar mas afinal saí de ganhar vergonha só que seja e gravar mais um bocadinho nem que fosse só para me despedir no vlog porque hoje é domingo a última vez que eu gravei para este vlog foi quarta portanto três dias quinta, sexta e sábado sem gravar absolutamente nada mas não deu mesmo muita coisa a acontecer tanto na quinta como na sexta continuaram aqui a acabar as obras o pessoal saía daqui por volta das seis seis e pouco depois o Rafael ia buscar as miúdas e eu tinha que estar em casa a fazer as coisas que eram precisas cá em casa então nem sequer tive tempo mesmo de pegar na cama eu também não tinha vontade porque para ser sincera os últimos dias foram um bocado difíceis no trabalho se é que posso pôr nessa medida mas ando-me a sentir um bocado desmotivada no trabalho e também não é fácil às vezes estar de perder o nosso tempo que é mesmo assim sentir que estamos a perder o nosso tempo com uma coisa nem é que não gostamos mas é mais pela gestão pela equipa enfim nem sequer me quero alongar porque este tipo de assuntos não não interessam sabem às vezes também nós não acordamos ou não estamos nos melhores dias ou não acordamos no nosso melhor mood e há coisas que nos afetam de maneira diferente e eu sinto que desde quarta-feira sentia-me mais pesada emocionalmente e não estava a conseguir gerir tudo aquilo que eu estava a sentir era mais por aí e então quando eu chegava a casa estavam aqui a fazer as obras tudo sujo quando eles iam embora voltaram a limpar tudo outra vez depois chegavam as miúdas toda aquela rotina de fim de dia preferi mesmo nem sequer vir aqui mostrar o meu lado mais negro digamos assim o meu dark side quando não estou nos meus dias porque não faz sentido estar a aparecer aqui com uma energia menos boa e nem é por esconder e por aparecer aqui sempre bem nem é tanto por aí é mesmo porque eu queria estar um bocado só comigo mesma e não ter que estar a falar das coisas ou ter que abordar as coisas quando de certa forma também ainda não as queria não queria abordar portanto era um bocado por aí de resto tem que estar tudo bem ontem que foi sábado eu aproveitei para não fazer absolutamente nada em casa e quando eu digo nada é literalmente nada não fiz almoço o Rafael ontem não fiz almoço porque eu pedi ao Rafael para ir comprar um frango assado bem já estiquei o cabelo e como eu estava a dizer ali na casa de banho ontem foi sábado e eu lá está como passei por esta fase de estar assim um bocado mais embaixo decidi mesmo aproveitar o dia de ontem para estar só com as miúdas li muito consegui mesmo abstrair-me de tudo não fiz nada cá em casa e hoje domingo estive também com elas de manhã o Rafael também estive a tratar de umas coisas com o pai dele saiu de casa bastante cedo agora é hora da sexta delas por isso é que eu estou com o microfone porque eu estou a tentar falar um bocadinho baixo porque eu sei que a Aurora nunca na vida vai acordar mas a Madalena já tem um sono bastante mais leve na sexta se ela começar a ouvir falar ela ainda pode pensar que está cá alguém e depois acorda a minha ideia era lançar o vídeo hoje eu estou aqui a olhar para as horas já são quase 3 da tarde mas eu já tenho o vídeo dos dias que eu gravei vlog já está tudo editado portanto se durante a sexta delas eu conseguir esta parte que eu estou a gravar agora editar provavelmente o vídeo ainda sai hoje que é esse o meu objetivo portanto vou fazer os possíveis agora vou aproveitar que eu ainda não vos mostrei a roupa que eu mandei vir das miúdas portanto vou vos mostrar agora num instante e assim essa parte também entra já neste vlog também veio a encomenda da Temo que eu fiz para aí há 15 dias 3 semanas e ainda nem sequer abri portanto vou abrir agora a encomenda da Temo e depois vou vos mostrar as roupas já nem me lembro do que é que eu mandei vir sinceramente ok já sei o que eu mandei vir olha uma das coisas que eu mandei vir foi o suporte para o carro porque assim quando eu estiver a conduzir ou assim e eu quiser desabafar ou quiser fazer dizer alguma coisa porque eu às vezes lembro-me de coisas que eu posso falar e o carro é tipo o melhor sítio onde eu consigo fazer parte dos vlogs porque eu vou e venho de carro para o trabalho e para casa e então dá imenso jeito de ter isto portanto comprei espero que isto a ventosa seja boa já vou experimentar depois a próxima vez que estiver no carro depois o que é isto? eu juro isto não me está a acontecer eu mandei vir mas isto é assim eu acho que isto está errado eu mandei vir umas abóboras de decoração e umas delas eram velas e isto é tipo uma cena de silicone bem eu tenho que ver a encomenda porque eu tenho a certeza que isto não está certo depois ou então enganei-me isto de abrir as encomendas da Temo em entre aspas direto assim para o vídeo pela primeira vez são as melhores reações que vocês vão ter porque eu não faço a mínima ideia do que é isto depois mandei vir porque eu agora ando com a mania do eyeliner vou ver se isto funciona porque eu normalmente faço com um cartão ou com uma coisa assim reta mas eu queria experimentar com uma coisinha destas com um acessório destes porque isto supostamente ajuda quando estamos a meter rímel ajuda a fazer o eyeliner as diferentes partes disto sabem ajuda a fazer o contorno dos lábios para não ficar esborratados também supostamente tem toda e tem esta parte eu não sei se vocês conseguem perceber mas tem aqui uma parte que parece um género de espátula para tirarmos o creme caso tínhamos unhas como é o meu caso mas quem tem unhas para o creme não ficar debaixo das unhas então isto é tipo um 4 em 1 eu achei interessante decidi mandar vir depois isto sim tenho a certeza que mandei vir que não é lógico mandei vir esta ventosa para pôr na parte de trás do telefone para conseguir meter nas superfícies depois mandei vir estes apliques que são para pôr no lavatório para guardar a esponja mandei vir exatamente na mesma cor que o lavatório que é assim neste cromado vou experimentar mas isto à partida fica bem que é para deixar de ter aquilo assim tão visível sabem então comprei 2 porque eu tenho 2 esponjas uma com que lava a lois e outra com que lava a bancada eu não gosto de misturar sabem quando vocês fazem skin care e ficam com os braços todos molhados pronto mandei vir estas coisinhas eu nem sei o nome disto mas pronto mandei vir isto para o pulso que é para a água ficar aqui acumulada e não sujar eu acho imensa piada isto eu quando comecei a ver isto eu não sabia para o que é que era quando eu comecei a ver as raparigas a usar isto antes de fazer a skin care fez-se luz e eu pensei ok eu preciso disto na minha vida e agora temos aqui caixas porque eu mandei vir canecas opa é tão linda olhem uma caneca completamente de vidro o vidro parece mega fino mas eu adoro é tão linda ela é assim parece quase uma abóbora sabem comprei mesmo por causa desta altura mas isto na realidade dá para usar em qualquer altura do ano como é lógico mas é muito gira fui interrompida o Rafael estava-me a ligar porque ele foi ao Lido mas pronto já nem sei se isto apanhou no vídeo ou não enfim estava a ver se ela tinha algum defeito mas não e ela também vem bem acondicionada portanto pontos para a Temo agora esta é bem mesmo toda parece que esta caixa foi usada 30 mil vezes desculpem o barulho mas eu não me queria levantar para ir buscar uma tesoura opa estou apaixonada é tão linda olhem opa eu não sei lidar com estas canecas fofas ela é pintada também por dentro opa amo eu não sei lidar são muito lindas também é perfeitinha opa adoro estou apaixonada e estas foram as minhas compras na Temo eu ia jurar que tinha mandado vir um pack de decoração de abóboras para meter aqui na mesa de jantar mas não veio e o que veio foi isto portanto tem que ver na aplicação o que é que eu mandei vir mas estas foram as compras na Temo bem e agora vou tentar ser o mais rápida possível já fui buscar as roupas que eu mandei vir para as miúdas mas o Rafael ligou-me ele está a vir e agora eu comprei-me dele eu não sei se eles vão precisar da minha ajuda ou não e eles depois também vão andar aqui de um lado para o outro e não vai dar para estar a gravar portanto vou tentar ser o mais rápido possível a nível de roupa interior acessórios etc comprei meias isto é tudo para a madalena ok tudo tirando um pijama o resto é tudo para a madalena comprei meias no tamanho 25-27 é um pack de 10 portanto ela já tem meias para outono inverno primavera comprei um tamanho acima do pé dela comprei estas botas elas já tinham umas no ano passado num tom meio acinzentado o topeira acho que é assim que se chama este ano decidi comprar assim estas que têm este pelinho por dentro são muito quentes ela usou imenso não entra água aqui dentro pelo menos nas do ano passado não entrou por isso é que eu arrisquei nestas outra vez comprei um novo gorro porque o que ela tinha o ano passado estava bom eu acredito que ele este ano também tivesse mas como vai passar para a aurora decidi comprar um novo para a madalena e comprei também ainda colans eu amo os colans da H&M amo são os meus favoritos desde que a madalena nasceu que eu compro os colans de lá e eu comprei dois packs este é só em branco e este é em dois tons de bege que são também os que eu mais gosto de utilizar e isto é 70% algodão eu adoro e mesmo depois de lavados eles não encolhem não esticam não ficam com burboto eles são bem muito bons e para terminar esta parte de roupa interior digamos assim mandei vir também estes bodys para a madalena é um pack de 5 são assim nestas cores mais neutras pastel etc eu decidi arriscar nos bodys em vez de camisolas interiores porque ela como ainda é muito como ela é muito inérgica e está sempre a brincar e vai ao jardim nessas vezes agora já não vai ao jardim porque vai começar a chover e vai estar tudo molhado mas para ela não ter frio caso ela esteja assim com os braços para cima ou fazer qualquer coisa o bodys como aperta em baixo eu sinto que lhe dá mais proteção contra o frio então decidi apostar nos bodys este ano vou passar aos dois vestidos que eu comprei comprei este vestido neste tom eu amo ver azul na madalena ela fica bem ela fica bem com tudo mas eu adoro mesmo ver azul combina super com ela só que este vestido é muito mais fino do que este este é mesmo do outono e este é mais primaveril digamos assim mas com o body por baixo ou até mesmo com uma camisola acredito que fique bem e que ela não sinta frio adoro o pormenor dos botões amadeirado e comprei também este vestido mais clarinho com o pormenor das flores fica super bem é muito lindo depois comprei estas duas suetes camisolas enfim elas são um pack isto vem mesmo junto são duas comprei nestes tons rosa isto é 100% algodão não são daquelas muito quentes mas aqui para esta parte inicial do outono são ótimas comprei também esta camisola que eu amei eu adorei o pormenor das flores com o contraste entre uma cor e outra e amei a camisola e tinha que comprar e ela é muito linda e é muito quentinha depois ainda a nível de camisolas comprei esta com as riscas fica a combinar com a mamã porque eu também tenho camisolas assim comprei ainda esta e esta esta é exatamente igual à anterior das riscas são as duas iguais do mesmo modelo com estes folhos aqui nas mangas só que esta é num bordô e a outra é nas riscas mas há várias cores e ainda comprei esta que é num tamanho maior também tem o pormenor dos folhos só que esta é diferente porque tem este pormenor dos botões aqui na zona da gola vem com estas calças que também tem aqui os folhos eu adorei mas tanto as calças como a camisola para além de dar para usar como conjunto também dá para usar com outras peças e coordenar há outro conjunto aproveito já que estou nos conjuntos comprei esta camisola que eu achei muito fofa com estas calças é um conjunto mais quentinho do género de fato treino sabem e amei as calças tanto as calças como a camisola são no tamanho maior portanto este ano ele ainda vai ficar um bocadinho a nadar nela mas para o ano provavelmente vai ficar bom comprei esta camisola que é uma das minhas favoritas eu amo esta camisola faz-me lembrar um arco-íris que ela adora e ela própria quando viu isto ela disse assim mamã olha a camisola do arco-íris ela adorou esta camisola e combina super com ela porque ela ama cores comprei esta blusa isto é tudo camisola esta é a mesma única blusa que eu comprei para dias em que vamos sei lá jantar fora ou fazer assim alguma coisa mais específica para ela ir não é que ela com estas roupas não ande bem arranjada mas eu também adoro ver blusas nela e ela tem uma branca e eu decidi comprar esta também é muito linda este pormenor na gola com estes bordados também é muito giro também tem aqui pormenor nas mangas eu amei esta blusa e também amei a cor estas calças de bombazine todas as roupas que eu compro para a Madalena de parte de baixo seja calças calções ou saias têm que ter este pormenor de ajuste na cintura porque ela como é mais alta de eu comprar calças para a idade dela vão ficar curtas nas pernas portanto eu tenho sempre que comprar um ano acima do ano dela só que eu comprando um ano acima na cintura ficam um bocadinho largas ainda então eu faço questão de que sejam todas assim a única coisa que eu comprei para a Aurora é um pijama mas sinceramente malta isto parece um conjunto que ela podia usar perfeitamente no dia a dia na rua depois comprei três casacos para a Madalena decidi comprar um casaco polar assim e eu acho que ainda vou comprar outro mais escuro achei este muito giro com as flores mas eu acho que ainda vou comprar outro igual num tom mais mais escuro depois comprei este aqui nesta cor creme que é um casaco mais arranjadinho e tem aqui este pormenor no padrão que é muito giro depois comprei um quispo porque eu só comprei um porque ela tem uma parca impermeável do ano passado e os outros quispos provavelmente já não lhe servem e vão passar para a irmã mas é um quispo super normal dá para tirar o capuz e a quentinho é impermeável ele é assim por dentro e não está aqui mas eu vou buscar porque foi a última peça que eu comprei que foi uma saia em bombazinho também que eu amei a saia é muito linda e ela vai ficar muito fofa com esta saia que é assim tão linda eu amei esta saia juro eu até já estou a imaginar ela vestida com isto e com uma blusa ou uma camisola no aniversário dela vai ficar tão fofa e foi isto foram estas as compras que eu fiz agora que já vos mostrei tudo vou terminar aqui o vlog desta semana eu espero muito que vocês gostem eu acho que não vou conseguir deixar as descrições todas porque é muita coisa e eu acho que não vou ter tempo mas se vocês tiverem alguma dúvida alguma questão ou até mesmo dos tamanhos metam nos comentários e eu depois esclareço mas é isso amanhã é uma nova semana a começar um novo vlog por isso é que eu vou fazer os possíveis para conseguir meter este vlog ainda hoje para não ser como a semana passada que foi muita coisa ao mesmo tempo e eu espero que vocês estejam a ter um ótimo fim de semana que a vossa semana tenha sido ótima que vocês tenham entrado já no espírito do outono eu amo agora está a chover eu estou em casa super confortável melhor altura de sempre subscrevam o canal se vocês gostam deste tipo de vídeos partilhem com os vossos amigos se eles gostam de ver o youtube e vlogs assim do dia a dia e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo eu vejo-vos na próxima semana tchau